Amigos e amigas de Chapada Gaúcha, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do Partido Soderidade, eu quero pedir o seu apoio e seu voto para Valéria Silva. Ela que é minha parceira desde que fui presidente da EMATER, atuando na agricultura familiar, na agregação de valor, no projeto da Copa Sertão com Frutos do Cerrado. Ela que tem uma atuação muito forte também na preservação ambiental e é uma mulher guerreira. Uma mulher que a Câmara Municipal de Chapada Gaúcha precisa da atuação dela para ajudar na geração de emprego, geração de renda e qualidade de vida. Portanto, no dia da eleição, Valéria Silva, 77123.